A Supercell lançou um novo jogo chamado Squad Buster E hoje eu tô aqui pra jogar ele pela primeira vez E assim, tô usando essa bomba aqui Eu já dei play aqui, eu tô com o joguinho aberto no meu iPhone de última geração Espero que esteja tudo normal, que vocês estejam conseguindo ver minha tela O jogo tem em português, mas eu acho que é porque o idioma do meu celular tá em inglês Por isso que tá desse jeito, né? Vamos colocar aqui Mano, vocês querem, não sei, não se querem saber minha idade, né? Não precisa, mano, pra quê? Bom, já começamos aqui Mano, e o jogo de fato tá em inglês Deixa eu abaixar um pouco aqui Parece que tá muito alto, não tá, não? Ó, mano, a gente movimenta aqui, beleza Bora fazer o tutorial do jogo, né? Que é a coisa mais básica do mundo, mano Tutorialzinho, né? Básico Acontece, a gente chega perto, já tá automaticamente A gente pega moedinhas Com essas moedinhas a gente faz o quê, mano? Bora lá A moedinha serve pra comprar baú, beleza Com baú a gente faz o quê? Libera novos personagens? Vamos, moeda de primo aqui, né? É primo Temos duas pessoas no time agora Mano, eu já vi esse jogo, ó Na época que lançou a beta Mas na época que lançou a beta Tava muito básico ainda E eles melhoraram bastante Deram uma pulida boa no jogo Tá bem mais bonito agora Do que naquela época, né? Mano, teve muita pessoa falando Ah, por que você tá atacando o jogo E não sei o quê? Mano, eu tava literalmente Deando a minha opinião E eu não tinha gostado do jogo de fato E eu não sei se eu vou gostar, não Deixo aqui em aberto pra vocês Eu tenho que tentar botar o jogo em português depois Pra ficar melhorzinho, mano O que a gente faz aqui? Stop moving É, pare Perto de uma árvore, aparentemente Pra poder derrubá-la E assim eu pego gemas Ahn Ah, ah Não, opa Tenho que correr, né? Quase que eu pedi meus personagens ali, mano Que eu tinha que correr E eu não prestei atenção nisso Beleza Ah, outros players Tamo ali, né? Então o quê? Move Pra mover aqui Pra atacar é automático Beleza Pelo menos O que eu notei, né? Pra atacar, aparentemente, é automático Bora amassar isso, pessoal A gente tem que ficar parado Pra poder amassar a galera Não tem o gema suficiente Calma aí Vamos amassar isso daqui Será que vai dar? Eu acho que dá, hein? Eu acho que a gente tanca, hein? Tancamos Vamos pegar aqui as moedinhas As gemas Tem um monte de gema aqui no centro Até onde eu sei Pelo que eu entendi do jogo É assim Você acumula gemas E se você ficar em primeiro Né? Tipo, se tiver em primeiro Você ganha Com a quantidade de gemas Eu tô com 21 Os outros, aparentemente, são bots E se a gente Eliminar todo mundo A gente também ganha, né? E no caso Isso também vale pro inimigo Se o inimigo tiver mais gema aqui a gente A gente perde Porque é meio paia, né? Ó, pegamos o suficiente Aqui, bora abrir um baú desse Vai abrir um baú Dá pra ler Eu não tenho coach liberado ainda Mas bora Bora pegar o teu primo Ó, vai acabar a partida A gente ganhou Tem um outro carinha aqui O Max Power Vem cá, pessoal Vem cá Lembrando Esse jogo não tá liberado ainda Pra todo mundo, beleza? Tem que fazer todo um esquema Pra conseguir baixar ele Vou tá deixando o link aqui na descrição Ou, na verdade, nos comentários Fique sabe do vinho Ele fez um vídeo explicando bonitinho E não tem necessidade De eu fazer outro vídeo Explicando a mesma coisa Que ele explicou Então, deixa o link nos comentários Pra cá Se vocês quiserem Baixar tanto o Android Quanto o iOS Beleza? Eu espero que minha voz Esteja saindo Não tão longe Porque eu deixo o microfone Lá do outro lado do mundo, né? Meu nickname Polar11 Será que alguém já usou meu nome? Mano, não acredito, né? Eu não acredito, né? Beleza Aceito E outra coisa Eu tô usando VPN Pra conseguir jogar esse jogo Na verdade Eu tava usando Só pra poder baixar Agora não precisa mais Só que Mano, eu queria mudar O idioma do jogo Será que eu consigo? Ó, eu preciso conectar No meu Supercell ID Ali depois Mais settings Mais Coisas É, aparentemente Pra eu mudar o idioma do jogo Só se eu mudar O idioma do meu celular Tá, tudo faz, mano A gente gosta do inglês também No final de contas Ah, não, dá pra mudar aqui, ó English Opa, clica no botão errado, mano Faz tanto tempo que eu não gravo Usando esse celular aqui Que eu nem sei mais como é que faz isso Bora mudar Eu vou colocar em português Pra ficar mais fácil De vocês entenderem É Porque eu sou fluente em inglês Pra quem não sabe É meme Eu não sou fluente em inglês, não Vamos lá Vamos jogar mais uma partidinha Aqui aparece todos os personagens Que a gente tem liberado Buscando jogadores Mano, agora o layout do jogo Tá bonito, cara Na moral As batalhas agora Tem modificadores Interessante Três Colete gemas pra vencer É o básico, né A gente tem aqui o O Lenhador Acho que o Lenhador Ele tem facilidade Em pegar Madeira, né É o nome dele Então deve fazer sentido Isso aqui Então bora direto aqui, ó Já pega umas recompensazinhas A gente já tem seis moedas Dá pra pegar outro personagem Então calma aí Vamos pegar isso aqui, ó Pegar isso aqui e voltar lá Cadê? Como é que funciona isso? Ah, eu tenho que segurar, né Pra poder correr Beleza, bora pegar o Lel Primo Vim aqui, ó A gente vaza aqui Vamos destruir essa caixa O que é que tem aqui dentro? Gema Aparentemente Bora amassar esse esqueleto Ah, não tô com sete gemas, né Não tem como eu perder pra bot Não vou negar pra vocês Vamos liberar outro personagem Liberar outro Lenhador Por que eu tô liberando outro Lenhador? Não me perguntem Mas tem uma árvore lá do outro lado Eu vou buscar aquela árvore, mano Bora ver o que aqui rola Eu não sei Não tô acostumado com isso Eu vou deixar assim Eu acho que vai ficar bom agora Será que vai ficar bom? Ô, mano Se meu áudio estiver todo estranho Opa, corre, corre Se meu áudio estiver estranho Eu peço muitas desculpas a vocês, mano Eu juro que não é por mal Bora pegar um bárbaro Aqui Porque o bárbaro vai ajudar a gente, mano Bora amassar esse pessoal Ih, caraca Dividiu o nosso time, mano Calma aí Os caras foram lá pra cima Bora amassar isso daqui logo Vem cá, vem cá Mano, vocês não vão liberar ninguém não, velho Vocês não vão liberar ninguém não, velho Nem corra Nem corra Volta aqui, pô Volta aqui Oxi Volta aqui Ninguém mandou vocês correrem, não Tamo em primeiro Dez gemas Vamos amassar geral aqui Vem cá, vem Vem Mano, eu tô Mano, eu tô a galinha do rei dele Ó, o da hora do Squad Buster, mano É que tem todos os personagens De todos os jogos da Supercell Aparentemente Pelo que eu notei O que é bem interessante Uh, tem um baú grátis ali, hein Tem um baúzinho grátis ali, hein Bora pegar esse bagulho aqui As moedas Pegar esse baú grátis Beleza Vou pegar mais um lenhador Não sei por que Eu vou virar lenhador agora Eita, pô Tem um Tem um bicho que lança pedrona, mano Caraca Ó, isso aqui não era do É do Do Clash of Clans, não é? Ó, o Golem Tem um Golem aqui, mano Ih, será que Será que eu vou Dar ruim? Será que eu perco? Ih, caraca Meu Deus do céu Meu Deus do céu Uh, o bagulho não é tão fácil não, hein Bora Bora amassar esse boss Bora Eu acho que a gente tanca, hein Eu acho que a gente tanca, mano É só saber jogar Amassamos, amassamos, amassamos Amassamos Amassamos, rapaz Ó, tô com um monte de moeda Bora liberar personagem Liberar não, né? Adicionar mais personagem Amassa o esqueletinho aí A gente tá com 25 gemas É, ganhamos essa partida, né? Podendo se dizer que a gente ganhou Uh, a save, mano A save que é diferenciada Não é igual a do Do Brawl Stars, não, mano É tipo as raízes Um bagulho assim Bem diferente Bora Bora continuar avançando Calma aí Deixa eu vir um pouquinho aqui Deixa eu me arrumar aqui Porque tá, tá, tá Tô tenso Ó, mais 25 moedas As moedas a gente usa pra liberar Os personagens As gemas É pra poder ganhar a partida, né? Calma aí Bora amassar essa galera aqui, ó Bora amassar esse pessoal aqui, bora Tchau, tchau Derrotado Vem tudo pra gente Pegar essas gemas aqui do meio 46, mano Já foi, meu nobre Vem cá, vem Não tem como pra vocês não, mano Não tem como pra vocês não, meu filho Vem cá, vem Só seja amassado Vem cá logo, mano Boa, mas Mano, uma coisa que eu não sei Ah, eu acabei de descobrir Mostra ali num cantinho São 10 times, né? No total 10 pessoas, no caso Ah, o que a gente libera aqui, mano? Ó, dá pra colocar mais um L' Aparentemente tem limite de personagens Que você pode colocar Mano, eu tô com 90 gemas, cara Que isso? Eu quebrei o jogo, cara Eu literalmente eu quebrei o jogo Ó, tem um cara ali embaixo Bora, bora pegar essas gemas tudo aqui Meu Deus do céu 130 gemas, cara Eu vou ganhar com 130 gemas Vou até pegar mais um Clenha Dug Onde é, Zubas? Caraca, essa vitória aqui Rapaz Amassando, hein? Queria dizer nada não Mas a gente amassou Próximo Resultados Primeiro lugar, né? Obviamente Peguei 200 gemas Nem pra essas gemas eu poder transferir pro Brawl Stars, né? Abrir um baú O que que tem de bom no baú pra gente? O que que tem de bom no baú pra gente, mano? Comum Esse aqui é tipo um Star Drop, né, mano? É tipo um Star Drop, só que em formato de baú A gente vai liberar um novo personagem, será? Bárbaro O que é que mudou aqui? Eu não sei, mano Versátil É só o Bárbaro? Mas a gente já tinha o Bárbaro Não tinha não Ah, é pra opar ele Aparentemente Vamos ver todos os personagens que tem Esquadrão O Bárbaro tá aqui É pra evolução mesmo, ó Evoluir A gente gasta Uma moeda Eu não sei exatamente o que é Mas a gente gasta uma paradinha ali Evolução Clássico Duas estrelas Aparentemente é por estrela Evolução Beleza Isso aqui Ó Tem três estrelas Até chegar no último aqui Que é o Ultra, né? Tem o Super O Clássico O Bebê O Clássico É, vocês entenderam, né? Vamos voltar Tem um Greg Ah, mano O lenhador é o Greg, mano Ó, agora o design tá muito bonito Dos personagens Principalmente Essas fotinhos Os modelos do jogo ali, ó Tá ligado? Os modelos Eu não vou dizer Ah, que modelo maravilhoso Não me agrada muito não O modelo do jogo Mas eu entendo que é pra deixar o jogo mais leve Eu acredito que a Supercell deve estar apostando muito nisso Em tornar o jogo mais leve Mas olha a quantidade de personagem que tem aqui, mano Ó Tem poucos até, né? Comparado ao Brawl Stars Mas ao longo do tempo aí vai sendo adicionado mais personagens Tem aqui a Rainha Arqueira Então a Brawl é épica Aparentemente a gente libera ela Quando logar no Supercell ID A gente vai tentar logar depois lá Temos o L Prima ali Vamos voltar aqui, ó Resgatar Prêmio Esse aqui é o tipo o quê? Revolua personagens Obetei energia de portal Ah Avance pelo mundo Beleza Isso aqui é tipo um passe, né? Aparentemente Mundo verde Ou é Ah, não É o passe? Ó lá, mano Os modelinhos eu não acho bonito, não Não nego pra vocês Esses modelos eu acho um pouco feio Não vou mentir, mano É meio feinho Mas beleza, né? A gente aceita Lutador de longo alcance Causa dano Causa um grande dano Beleza Isso aqui é tipo o caminho do troféu Pelo que parece Mundo verde Não sei Mundo seguinte A gente vai avançando aqui Vai liberando coisas novas É tipo um caminho do troféu, né? Aparentemente é isso A não ser que eu esteja vendo muita coisa Depois eu vou logar a minha conta aqui Eu não tô com minha conta logada, né? Ainda Vamos testar o Bárbaro Beleza O novo personagem a gente liberou Vamos lá Vamos testar Daqui a pouco eu mostro minha conta Pra quem quiser me adicionar como amigo Eu mostro ele pra vocês Vale da destruição Ih, eu não vi o modificador, né? Profusão de feitiço Feitiços aparecem por toda parte Mais vida Aparentemente mais dano E uns bagunhinhos assim Vamos começar com o lenhador Como sempre Motivos? Não sei Não sei Fúria O que o Greg faz com a fúria? Ele fica brabo Olha o bicho amassando a árvore Tá, pô Tá vindo muita gente pra cima da gente, pô Calma aí Bora comprar um aliado Bárbarozinho aqui, ó Pra ajudar a gente a amassar Pegar essa caixa Mano, eu quero sair amassando todo mundo já, tá ligado? Elimina geral, mano Elimina geral Bora Bora vir aqui, ó Mais um Bárbaro Mais um Bárbaro O Bárbaro é o nosso personagem mais forte, né? Então quanto mais melhor Ah, mano O lenhador serve pra derrubar as árvores Porque faz muito sentido isso Eu sou meio retardado Às vezes Mas, tipo Faz muito sentido, mano O lenhador é o único que derruba a árvore, né? E aparentemente Os bárbaros não ajudam nisso Bora pegar o Colt É o novo personagem que a gente pegou O novo Buster, né? Que aqui os personagens se chamam Busters Então, ó Tem cara aqui pra cima Ih, rapaz Alguém foi capotado ali, hein? Alguém foi capotado ali Não queria dizer nada Fala, alenhador Faz a boa aí, meu filho Ó, tamo ganhando aqui Em questão de Pegar mais um desse Vamos tentar ir pro centro Pra garantir gema, mano Que a gente tá em primeiro Mas a gente não tá muito vantajoso, não Uh, nosso Bárbaro evoluiu Ele tá gigantão agora Por quê? Não entendi Será que é porque a gente pegou três Bárbaros? Isso deixa a gente mais parrudo? Será que é isso? Talvez, né? Ó, pegamos mais um bagulho aqui Que eu não sei o que é Só sei que não se viu pra nada Foi perda de tempo Aparentemente eu amassei um, não foi? Não, não sei se eu amassei um Vou pegar mais outro Bárbaro Vamos amassar esse pessoal que tá aqui no meio Ó, tomou, hein? Tomou, hein, meu nobre? Não vai fugir não, meu nobre Você não vai fugir não A bomba aqui na cabeça Tome Já foi Derrotado Capotei um Ih, caraca Calma aí, bora amassar esse golem Bora vim, bora, bora Bora pra cima do golem, mano Só dá o pipoca no golem Ó, ele deu um monte de coisa pra gente Quero pegar mais um baú Mais um Um derrubador de árvore Bora farmar aqui Uh, tem mais um time ali Tem mais um time Pegar mais um coach Eu acho que vai dar bom Minha capa, pô Corra não, mano Ó os caras correndo Ó os caras correndo, mano Pô, o texto é que eu não consigo ver a vida, né? Então, pode dar ruim Como eu não tô vendo a vida direito dos personagens Pode dar um pouco ruim Bora pegar uma letrima Bora A gente tá com muita moeda Dá pra pegar mais um coach Vamos vir aqui derrubar essa árvore Ver se a gente pega moeda suficiente pra comprar mais outro Ih, a clinta agora, né? Aí é pai, ó Usei errado Usei errado o bagulho Meu Deus do céu Caraca Calma aí Mais um Tome Já foi Capotamos Pegar as gemas aqui, ó Glossada da luz A gente tá em primeiro de novo A diferença é de 67 pontos Somente, tá ligado? Só o básico Só o básico Vamos pegar mais um bárbaro, vai Ah, mas a gente ganhou, né? Não tem como parar, mano Não dá pra me parar Eu sou o bravo Imortal Vai, vai Tome Esses bichos que tem uma vida diferenciada ali São os boss da partida, né? Aparentemente O golem O bebê dragão e tal Uh, ele aqui, rapaz Olha Tome, vá Tome Esperto Porra não, boy Tome mais outro Vai, tome Eu terminei do cara a fugir, velho Coitado Amassei Ah, mano 120 bagulho, tá ligado? 120 gemas, mano Ganhei de lavada dos caras Sinto é pena, mano Sinto é pena Resultado Primeiro lugar Bola 11 O brabo Como sempre, né? Bora abrir mais um baú aqui O que será que irá vir nesse baú? Não faço a menor ideia Baú comum, né? Uh, veio um raro Uh, baú raro, hein? Baúzinho raro, hein? Dynamike Dynamike raro Dynamike bebê Top, top demais, mano Muito bom A gente pegou um Dynamike Caso a gente queira evoluir A gente precisa pegar mais 10 Dynamikes E assim vai, né? 10 aparentemente que deve ser mais E assim vai Até a gente evoluir Ah, dá pra ver os detalhes aqui do personagem Lança granadas explosiva Lança uma segunda Dynamite A explosão da Dynamite fica maior E tem mais duas coisas Que aqui não tá liberado Que será em breve Não sei se é em breve Depois do jogo, né? Ou em breve Quando eu jogar mais Livro O que é que tem aqui? Conquistas Aparentemente Ou missões, né? Aparentemente são missões Tipo derrotar Bebê dragão Derrotar um golem Um lançador É São conquistas Aparentemente Tipo De bicho, né? Jogar alguns modos Em específico E jogar Outras coisas Tipo Ativar a fúria Ativar a bomba E etc Bom, mano Isso aqui é legal Pra quem tá iniciando, né? Que nem eu Vai dar muita recompensa Pra gente Que é bom Vamos jogar Pra progredir um pouco Calma aí, mano Calma aí Que eu queria Na verdade Ah, mano Bora jogar, né? Eu queria ver o meu perfil Pra poder mostrar O meu Nick Não Nick, né? Mas, sei lá Eu acho que é código Igual no Brawl Stars Pra vocês poderem me adicionar E a gente poder, sei lá Jogar depois Talvez eu faça uma live Eu tô na dúvida Se eu faço uma live desse jogo Por conta que Meu celular Não tá com a bateria Muito boa, né? Calma aí Que eu quase fiz Ih Comecei com L primo, mano Acho que vai dar bom Começar de L primo, cara Ah Eu acho que não Eu acho que não Começar de L primo Não foi boa ideia Eu preciso de um coach Coach dá dano Vai Meu Deus Tem um inimigo aqui Tô vazando Faz um coach Mano, a gente ganha, né? No meio da bagunça A gente ganha Corre não, pô Ele me chamou pra treta Vem cá agora Pô, porque tem tanto inimigo Nessa partida Tem inimigo até demais, pô Ah, eu preciso do Greg, né, mano Vai Tomara que tenha um Greg aqui Ih, aleatório Esse bagulho, mano Nem sempre vem o que você quer Aí é troll, mano Olha o cara roubando minhas coisas aqui Filha da mãe Filha da mãe, véi Vem cá, vem Não forra não Tome Vem cá, véi Corra não, mano Olha o cara correndo da gente, mano O Belk tem um monte de inimigo no meio Aí faz com que a gente Oi, 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 oi Faz com que a gente Ah, é boa Derrotei Faz com que a gente se perca Agora sim, consegui o lenhador Dá pra pegar árvores Massar esse bicho aqui Pegar uma caixa Vamos liberar mais um personagem logo Pegar mais um Greg aqui Pegar as moedinhas Derrubar uma árvore Não sei exatamente o que a gente ganha Derrubando árvores Aparentemente é um pouco de gema E um pouco de moedas Ih, meu jogo tá travando Meu Deus É pra ser um jogo leve, né É pra ser um jogo leve Pra quem não sabe Meu celular é um S10Z É tipo um S10 Só que menor e mais fraco Resumindo é isso Meu Deus, meu jogo tá travando Coitado A galinha a gente não tem liberada, né Ela dá um tubo Meu Deus do céu A galinha, ela dá um tubo pra gente Meu Deus, é muito bagulho acontecendo aqui, velho Meu jogo tá tipo Socorro, Berg Eu não aguento Será que a gente tanka isso aqui, mano? Sem não, hein Sem não, hein Nossa, a situação tá feia aqui A gente tá em primeiro Ih, tava Meu Deus do céu Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Eu não sei se vai dar bom, mano Os caras fugiram Os caras fugiram Os caras fugiram Bora comprar geral aqui, ó Dá na Mike Vaza Vamos pegar outro aqui Mais outro dá na Mike O bicho causar dano mesmo A gente quer dano agora Só pipoco, vai Os bichos vão ficar lá em cima, né Vamos pegar outro aqui Ó, mais outro dá na Mike Meu Deus do céu Dá na Mike demais agora Tá um caos Eu não tô entendendo mais nada O que tá acontecendo Eu tô em sétimo lugar Como assim? Meu Deus do céu Eu tenho que ir pro centro, né, mano Se eu quiser gema Eu tenho que vir pra cá, hein Os caras tão insano ali, véi Meu Deus do céu Mano, eu tô com Meu Deus do céu Eu tô com pouquíssimo personagem Eu tô com pouquíssimo personagem, mano Mas se eu amassar esse cara Ah, ele vai fugir Tem um monte de time aqui Eu não tô vendo nem nada Ó, mas esse jogo é meio confuso Junta um monte de gente aqui O cara fica perdidinho, velho Meus personagens foram pra casa do garaca Morreu metade Ah, mano Eu vou perder minha primeira partida Não acredito Ó, rouba meu balão Ai Meu Deus do céu É caótico, velho Mano A gente ficou em qual posição? Foi quarto aqui, velho Caraca, mano Esse jogo é caótico, velho Tava indo tudo tão bem Aí depois do nada Ficou tudo extremamente caótico Ficamos em quarto lugar Vamos abrir um baú Toda partida a gente abrir um baú, será? Ou é só porque a gente tá no início? Será? Pegamos um baú, né Veio cinco Greg A gente vai poder evoluir nosso Greg Desafios de iniciante A gente liberou mais uma coisa aqui Tamo com dez mil moedas no total Não sei ainda pra que servem essas moedas Agora sim a gente pode ver O meu querido perfil aqui Pola onze Meu ID tá aparecendo Meu Deus, que ID é esse, velho Que ID é esse, ó Meu ID tá aparecendo na tela pra vocês Eu vou deixar no comentário fixado Tô em primeiro lugar aqui Top três Não sei o que é isso Tem uns emojizinhos que a gente pode usar Coleção de feitiços Bagulho que eu já utilizei, né Batalha recente Meus dados Beleza Gemas Total de gemas coletada Ó, interessante, hein Bem interessante, mano O joguinho é promissor Se vocês curtirem Talvez eu traga mais coisa relacionada a esse jogo Lembrando que eu tenho uma certa dificuldade Pra poder gravar esse game Então Talvez não saia tanto o vídeo dele Mas Vamos ver o que é que desenrola, né, mano O livro Bora sacar aqui, ó Mano, pegamos um monte de coisa, velho Pegamos um monte de coisa mesmo Feitiço Tem uns bagulho pra gente pegar Mano, eu quero dicas Deixem dicas aqui nos comentários Pra mim Pra eu conseguir evoluir mais rápido nesse game Que eu preciso do apoio de vocês Da ajuda de vocês agora Mas Por esse vídeo é isso A gente vê no próximo vídeo E eu fui Não esquece de clicar nos vídeos Que tá aparecendo de bird stars Aqui na tela pra vocês